E sejam bem-vindos de novo e novamente pra mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou reagir a ninguém menos que a quarta vencedora do Corrida das Blogueiras, a Elay Oliver. A Elay, gente, ela entrou aqui e ela me surpreendeu muito. Ela surpreendeu muito o Fih, ela surpreendeu muito os jurados, não é mesmo, Fih? Todo mundo, acho. Porque você entra nas redes da Elay, é uma palhaçada, é esquete de humor. Mas aí vem a drag da Elay, né, que faz cola quente, que faz maquiagem. Por mais que você não ache a sua maquiagem polida, a xereca ficará na mente de todos nós por muito tempo. E quem viu de perto aquela pele verde que a Elay fez, tinha volume, tinha contorno. Talvez daqui pra frente a Elay tem sempre que se pintar de verde, de amarelo, porque veio, né? Veio demais. Veio bastante. E tem uma coisa no seu discurso do Maqui, fala, Elay, que me chama muita atenção. Que é quando você fala que as pessoas, quando você ia pras festas da sua cidade, as pessoas queriam te ver lá no fundo, né? As pessoas não queriam ver você numa posição de destaque, as pessoas queriam ver você no fundo. E você mesmo falou sobre isso, né? Você falou que as pessoas, você chegava na festa, pô, vai lá pra trás, aqui não é o seu lugar, eu não te conheço, quem que é você? E eu tenho certeza que essas pessoas, se assistiram o programa, estão muito arrependidas, muito arrependidas. E eu tenho certeza também, Elay, que daqui pra frente, se você se propor a pisar numa boate pra fazer um show, uma apresentação, se você anunciar, vai ter fila na porta da boate, vai vender ingresso, porque todo mundo quer ver a Elay. A Elay é muito legal. A Elay é muito foda. A primeira bicha preta drag queen a vencer o Corrida das Blogueiras. Parabéns, Elay. 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 Será que vai dar pra encaixar essa coroa agora? Vai, tem que dar pra encaixar. Ai, meu Deus do céu, Senhor Jesus. Foi? Foi? Mas por que eu, danado, tô reagindo só esse povo com ele? Tô sem tempo e o que eu sei é esse aí. Passei dois anos com esse povo, então a única coisa que eu sei por enquanto são eles. Aí vai dar, dando tempo de eu chegar minhas férias e programar minhas coisas direitinho. Primeira coisa que eu vi lá é que ela deu uma olhada assim, eu disse, ah, ela é chata de verdade. Eu achei ela esnobe, chata, achei tudo. Olha como tá linda. Tá, muito Shady que entregou. Shady, sim. Ela fez a história do primeiro episódio. Falei muito, a Flay mesmo. Olá. Olá, gente. Fala, fala, fala. Olha a virada, a virada. Fala praça e fala em fino. Ei, garota. Ai. O quê? Vou dar umas aulinhas com o Daniel. Vai rolar umas aulas, né? Mais aulas pra fazer as compíticas da Álvia. Sim, uma aula de modelagem, que é o que nos falta. Então tá tudo certo. Você também. A filha de Lidiane, um dia desse, tava assistindo um canal no YouTube, uns Reels. Reels não, como é Shorts, né? Shorts. Assistindo os Shorts contigo. Aí eu, Ana Clara. Mentira, maravilhosa. Tu conhece ela. Depois eu fui vendo que ela não era isso tudo, não. Mas ela era apenas reservada. É o jeito dela. Ela não queria papo com o que ela não queria. Então um beijo pra quem não queria, pra quem não quer. Então é isso aí. Nas baladas eu também percebia, quando eu saía junto com o pessoal, percebia que ela é o momento, né? Curtir e tudo mais. Mas aí vem muito, muito, tem muita gente lá no grupinho das boates lá, que eles frequentam muito. E aí é muita gente conhecida. E fica o pessoal vindo em cima falar. E a pessoa tá bebendo, tá fazendo mais lá, seja lá o que estiver fazendo. E o pessoal fica lá pedindo foto, lá, 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 lá. Com a Eli Oliver, Olive... Eu achava tão esquisito chamar a Eli Oliver. Ela ia ser Oliver. Sentia que ela tinha uma estranheza assim pro meu lado. Quando ia gravar lá e tal, ela sempre agia comigo de uma forma muito estranha, diferente das outras pessoas que falavam. Ela começou, né, entrou no Corrida das Blogueiras, como todo mundo começou a aplaudir. Ah, eu ganhei um ano de contrato com a Dia Estúdio. Aqueles aplausos, aquela danação toda. E o que é um contrato de um ano com a Dia Estúdio? Aí eu deixo pra ela falar o que é um ano de contrato com a Dia Estúdio. Porque ela tava engajada, muito engajada, assim, quando terminou o programa. Então, a Dia Estúdio querendo sempre... Porque a Dia Estúdio não é um lugar pra crescer as pessoas. É um lugar onde você vai lá, é... Acreditando... Deixa eu ver se é a palavra certa. Acreditando que eles vão fazer você estourar. Na realidade, é bem o contrário. Ele não faz você estourar. Ele pega as pessoas que estiverem estourados pra poder trabalhar com essa pessoa. E qual seria exatamente o trabalho até onde eu conheço a Dia Estúdio? Da parte que eu conheço da Dia Estúdio. Não é que ele vai correr atrás de publicidade para você. A não ser que você seja muito estourado. Aí dá pra você correr atrás. Mas quando você não é tão estourado, não tem nem o que correr. Esperam que chegue pra você essas publicidades pra poder eles lucrarem em alguma coisa. E ficar com uma porcentagem do que você recebe do AdSense. Daí fica meio difícil ser sustentado com um ano de contrato. Quando na realidade, no contrato, não oferece tantas coisas. Então, no programa que a Elay fez. Que é aquele programa dela. Que eu não lembro mais se era Reage Gata. Se era sei lá o que que era o programa dela. Ela editava no próprio celular dela. Ou era no notebook dela. E tinha que ser em 4K. Então, assim, era uma edição pesada. Então, imagine que você tem um programa de televisão. Onde você faz tudo. E a agência ganha uma porcentagem do que você faz. E o que você ganha? Você ganha um salário? Você ganha alguma coisa? Então, fica aí no ar. Então, acho que ela tava trabalhando mais pra ostentar e dizer que... Ah, eu tenho um contrato com a Dia Estúdio. E daí? O que é que ela ganhava da Dia Estúdio? Saiu, né? Saiu Renata. Saiu Kenia. Saiu Elay. Saiu quem mais? Quem mais saiu da Dia Estúdio? Então, alguma coisa tende de errado aí. Mas o assunto não é sobre a Dia Estúdio. Nós estamos falando da Elay Olive. E daí, ela queria ser cantora, né? Eu perguntei muito, assim, pra ela. E aí? Gravou a música? Parece que tinha gravado. Mas eu nunca acreditei muito, assim, no lado cantora, não. Eu queria muito ver. Ela disse que gravou a música. Eu queria muito ver como ficou a música. Porque a voz dela, naturalmente, não é uma voz potente de canto, né? Mas aí, eu não sei o estilo que a pessoa vai cantar. Eu achei que era uma música meio de palhaçada. Uma coisa pra ser engraçada. Mas aí, ela disse que não era engraçada. Eu já fiquei muito curioso pra saber o que realmente era que ela ia soltar. Então, eu não sei o que é exatamente isso aqui. Os Segredos de Santa Cecília. Eu não sei se é uma música. Eu não sei se é uma série. Um terror diferente. Ah, esse negócio aqui, o terror diferente. Inclusive, eu convidei Elay, Dakota, Eric Neto e outras pessoas pra fazer um filme de terror. Lá, onde a gente morava naquela casa lá. E eles disseram que super topava. Mas aí, foi ocorrendo de eles não responderem, né? Aí, ficou aquela tapeando, tapeando lá. Tipo, não queria eu participar. Não sei se é aquela história de, tipo, eu tava tentando gravar com os amigos dos outros. Os amigos dos outros não tinham coragem de dizer, não quero. E ficou me cozinhando no banho-maria. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês qual era a minha ideia. Que eu queria gravar lá, pra o Halloween. Era mais ou menos isso aqui, ó. Bom, mandei a referência do que eu queria gravar. Convidei o pessoal. O pessoal tudo topou. Disse que topou. Tava desenvolvendo o roteiro. Nem na festa de Halloween pisou. Então, é isso. Eu prefiro ficar até aqui no vídeo. Pra não ficar falando, 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 falando mais. Porque aí, eu vou ficar falando da vida dos outros. E não especificamente do conteúdo. Ou nenhum tipo de novidade. Porque eu não acompanho. Eu não sei o que mais novidade tem. Gostaria de saber se ainda estão com as amizades finas com o pessoal do Dragbox. Pra poder comentar sobre. Como é que tá com o pessoal do Diva Depressão. Como é que tá com as pessoas. Tá fazendo as collabs com os amigos. Pra poder criar conteúdo em cima, né? Não é isso que os canais fazem. Por exemplo, tá aqui, ó. O conteúdo dela. Fofoca. Fofoca da semana. Fofoca fútil. Então, se todo mundo trabalha com conteúdo de fofoca. Então, pode fofocar da vida alheia também. Mas aqui, por enquanto, é só uma fofoca sadia. Então, o vídeo foi curtinho hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até amanhã. E até segunda-feira. Amanhã, não. Nem sexta, nem sábado, nem domingo. Até segunda-feira.